O bagulho vai ficar louco, é a festa da bateria mano, é o som da geral, vai segurar O bagulho vai ficar doido agora, certo? Quem é Lopeão, quem é Maria Bonita, cruza os punha aí meu irmão Cruza os punha aí meu irmão Dezenove anos de pura disposição Pode correr, tenta se esconder, que o sanguinário É nós de ponta a ponta, dominando tudo É que o Lopeão, nossa, o que? Acabou caô, avisa Lemos Adair Na disciplina, mantendo o conceito Não precisa medo, basta ter respeito E se conspirar, se escamar, os especialistas passam o rodou de pegar Dezenove anos de pura disposição Alemão Alemão DJ Rapaziada Humildemente, certo? A terceira festa da bateria A lota dos aliados presente Remossada Camisa doze Dragões Independente É nós, camisa doze do Inter Vamos fazer o seguinte Eu vou começar dessa maneira aqui, certo? Eu vou falar o nome dos comédia Vocês podem mandar tomar no cu Vocês podem mandar tomar no cu, tá entendendo? Quando eu falar o nome dos comédia Você manda tomar no cu, certo? E a torcida mancha verde Vai tomar no cu E a caviões Vai tomar no cu Vem assim Vai botar um carro a duzentos por hora É o do Amigo do Felipe É sincero É 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 Em cima do teto tá fudido O comando Na atividade do sapatinho Representa Divulgando o bagulho que é louco Tamo junto no adiante Atitude é com nós mesmo Se o salsa falou, tá falando C.S.N.B O bagulho A ideia A resposta eu levo na letra Digo não, vacile na roda C.S.N.B Aí eu vou acelerar o seguinte Eu não quero ver ninguém parado nessa porra Tá entendendo? Pode pular que o bagulho é doido Pode pular que é a festa da bateria Do Aymor tem um carro a 200 por hora É o do Ibeguinho Felipe E depois da ação de gol É o do Ibeguinho Lá Uas Júper é 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 É nós, e eu vou fazer estúdio Rapaziada, tá com o celular aí? Tá com o celular aí? É porque a gente recebeu uma ligação, certo? A gente recebeu uma ligação, velho Alô, inferno Quando a chove chega Sai da cova, o difudor Os anjos descem do céu O anjo 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 descem do céu Foi numa rua que rolou tumulto Eu não quero ver ninguém parado não, certo? Sabe o quê? Pra eu chegar E o quê? Eu tô Quando subiu na dedo O quê? E a bondiça Ficou parada Tira o pé do chão, porra Quase no fim da feijão A bondiça Ficou parada Tira o pé do chão, porra Quase no fim da feijão Rapaziada Rapaziada, vocês não sabem o quanto é importante pra mim, certo? Principalmente por ser daqui Principalmente por ser jovem de coração E na humildade Eu peço que cada um levanta a mão pro alto aí Levanta a mão pro alto aí, na moral Levanta a mão pro alto aí E a brincadeirinha é a seguinte Quando eu falar bololô Ha-ha Vem todo mundo pro lado de cá Tá entendendo? Vem todo mundo pro lado de cá Quando eu falar bololô Ha-ha Vem todo mundo pro lado de cá Então Olha o fervo Isso é torcida jovem Demorou é nós que tá Bololô Bololô E só quem odeia comete Joga o dedo pro ar Bololô Bololô É que isso é torcida jovem Demorou é nós que tá Bololô Como que vamos DJ? E aí? E aí? E aí? E aí? Torcida jovem E bem assim Vai lá vai Vem! 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 Olhando pra mim com essa cara E ela tá querendo fã É que quando a dona chega Chega, olha só Treme que trem É que quando o esquino chega, a casa é estúdio Vai tremendo, tremendo Pra você me seduzir Eu quero ver Eu quero ver Senta em câmera lenta Senta em câmera lenta Senta em câmera lenta Daquele jeito Senta gostosa Senta delícia Eu mesmo Fui simão Que jeito Hoje é domingo, certo? Do jeito que é dia de festa Também é dia de visita Certo? E a gente nunca pode esquecer dos irmãos Alô, saudado Alô, rapaziada da diretoria da torcida jovem Tá de parabéns pelo regime Parabéns pela ideologia Certo? Deixa passar Deixa passar Foi hoje, foi hoje, foi A modina dos tem Coroio, coroio, coroio É a modina dos tem dois Coroio, coroio, coroio O que é dia chegou? O que é dia chegou? O que é dia chegou? Certo? Então, rapaziada da jovem Amorão Lembra daquele irmão Lembra daquele irmão, certo? Lembra daquele irmão nessa hora, pai É liberdade? Hoje é domingo, pai Festa da bateria Rapaziada da torcida jovem Na humildade Cruza os punhos Bateu a saudade Ai como eu queria Fazer uma visita, dar um alô E lembra como era bom Pra que os irmãos sobrevivam Alô, goi Uma visita pra quem não sabe Só quem tá lá dentro é quem sabe Lá a gente vê essa amizade Tá ligado, amiga? Eu vou mandar o papo reto É nóis E o que? O meu fã que a amiga é o pato Pra quem? Pra todos os irmãos que vivem E aí? Você tá ligado? E aí? Senhorosa é nóis E aí? Vai rolar Vai rolar Ó Quem sabe sabe, certo? Pode vir comigo Rapaziada É o verdade E aí? Sobreviver Pagando o maior peneiro Alô, saudado Tamo junto Quem? É 100 E aí? Cenário louco Cenário louco Cenário louco E aí? Cenário louco DJ 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 Rapaziada, uma satisfação, certo? O tempo tá corrido Mas hoje é só alegria Agradecer a todas as aliadas presentes Rapaziada da Remossada Rapaziada da Máfia doze Rapaziada da Jovem Flá que tá presente Rapaziada da Máfia Azul Rapaziada da Independente Rapaziada da Dragões Nós é o Ponte Nós é o Ponte, certo? E de nós os alemão tem medo, certo? Porque o bagulho é doido Alô, Gordo da Doze Tamo fechado, irmão Tamo fechado DJ, vamos no Ponte Que parou Pernambuco Rapaziada Segura aí, pai Segura aí Eu vejo na televisão A tropa invadindo Eu leio nos jornais Será? Eu vejo muita corrupção Yeah, yeah Quem gosta, gosta Quem que tá com isqueira aí? Quem que tá com isqueira aí? Quem que tá com isqueira aí? Quem gosta do natural aí, na moral? Quem que tá com isqueira aí? Quem que tá com isqueira aí? Rapaziada que gosta É sem demagogia, certo? Quem gosta, gosta, pai É inevitável Alô, Hans Alô, Soldado É a firma, pai E aí, torcida Jovem? Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? O bonde E aí, Belo E aí, Paulo Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? Aqui nessa porra Sabe por quê? Apaga a fumaça do revolver da pistola Manda a fumaça do cachimbo Acende Puxa Prende Passa Apaga a fumaça do revolver da pistola Anda a fumaça do cachimbo Acende Puxa Prende Ó Puxa 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 Eu vou dar o endereço certo Vem Vai caminhando reto Vai, vai caminhando reto Vai caminhando reto Vai, vai caminhando reto Vai, vai É só seguir em frente Esse é o endereço Vai caminhando reto Vai, vai caminhando reto Vai, vai caminhando reto Vai, vai caminhando reto Vai, vai caminhando reto É só seguir em frente Esse é o I É O MC esquio Tá certo Oh Entrão DJ, DJ, DJ Tem um bonde aí Tem um bonde aí Tem um bonde aí Só dançar o continho Só dançar o continho Só o continho De novo De novo De novo Rapaziada Agora é a fera, certo? Agora é a fera Natividade no sapatinho Divulgando o bagulho que é louco Tamo junto E pronto Atitude é Pra inveja Sim, o Salsa falou Tá falando DJ Vamos pular mais na moral, certo? Vamos pular mais na moral Duas motinhas, um carro a 200 por hora Bicho, vacuna, doido É o doido Esse são Depois E a hora Torcida jovem Lua jovem E aí Bichês Pode ficar bolado Pode ficar bolado Borde do Lampinha Pode ficar bolado Borde do Lampinha Olha Sente o cheiro Da varola DJ Vem que vem Rapaziada Humildemente, certo? Só quero agradecer A toda a diretoria Da torcida jovem Pelo convite Agradecer a vocês Que chegou aqui hoje Por estar brincando nessa festa Na moral Porque hoje é só festa É a festa da bateria A festa do bonde Que sacode a arquibancada Então, na moral É o bonde dos bravos, porra É o bonde dos bravos, porra Canta pra elas Canta pra elas Canta pra elas Quem nasceu Quem nasceu cadela Quem nasceu cadela Dentro da favela vai ter fama E aí Quem nasceu cadela Nunca vai ser Lampião Nunca vai ser Lampião Vai ter fama Vai ter fama de Ir pra querer seu papai Quem nasceu Nunca vai ser Lampião Se nasceu cadela Dentro da favela vai ter fama De ir pra querer seu papai Sempre se esferou em mim Em tudo que é jeito Muita cordilagem pra tomar O meu respeito Com descalmação E quando nós chegamos Tu sabe quem não venda Já usou minhas becas Tá começando agora Já pensa em crescer Alô, Alberto Ó Eu te ensinei, gatinha Tá com medo de mim Por quê, vacilão? Quer ser eu agora? Tu sabe que não aguenta Do papai tem ciúme Usar o meu perfume Tá começando agora Tem que ter calma, menino Tu é só um bebê Eu te ensinei, gatinha E eu tá com raiva de mim Por quê, vacilão? Só praqueles com média Quem nasceu cadela Nunca vai ser Lampião Quem nasceu cadela Nunca vai ser Lampião Dentro da favela vai ter fama De ir pra querer seu papai Bora, torcida, chove Quem nasceu cadela Nunca vai ser Lampião Quem nasceu cadela Nunca vai ser Lampião E aí, DJ Vamos finalizar do jeito certo Do jeito que tem que ser Rapaziada Joga os dois braços pro ar Quem tem fé em Jesus Cristo Na moral Quem tem fé em Jesus Cristo Na moral Vamos fazer uma oração Pra hoje tudo dar certo Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Assim que a terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dá hoje Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixe as cair de noção Livra todo mundo do mal, Senhor Quem tem fé em Jesus Cristo Bate palma e faz barulho Cruz os punho aí, porra Cruz os punho Equipe poderosa Furacão 2000 E quem não gostou Equipe poderosa Furacão 2000 E quem não gostou É o bonde É nóis Valeu torcida jovem Valeu esquilo É nóis